Ok Acalhaste nem de 5 minutos TLC e qualquer coisa, e Edge Accision Challenge Só que é tudo com aberturas Tem posados em chairs, match Best error Na órbita ali, a queixar suas costas Tá só de muda? Ninguém o quer Naquilo que eu não gosto do TLC Devia haver... Cabras fora do ring Preciso, mas seria igual a hardcore então Não, porque já não é conhecido dentro do ring E há um combate Na season, contra o Rovendemme Em que começam, em que é um lado de armazes Mas não há cabras, é para ganhar o título E só há! Na chapa, não naquele, na season Aqui não há, na teu esquerda Ah sim, já vi isso, já Não há o bicho É bastante engraçado, diga-se o saco Pois não é Palhaço E no 2009 Há um Que são as regras especiais da MVP Companhia Que o cobre, para eles Nós fazemos o cobre aos grandes O árbitro em conta até 5 E o nosso é só até 3 Eles podem estar o tempo que quiserem fora do campo E nós só podemos estar uns 10 segundos E o pior Nós não há comprei aqui para não dar Que é o combate E somos sozinhos contra 3 Só que eu entro cada vez Estive sobre a Nokia Só que a vida não é igual ao Sr. Walker Não é a vida igual É o Glandet Match Que é aquela que cantava Lockhead no Handicap Ah É isso Só teremos conta 1 Isso é que é o Handicap Match Mas tu podes escolhi-lo depois Pelo menos isso Sim Mas devemos entender Conta o intuitivo e seus amigos Que é o secretário do programista Que é o William Regal Que é o tratador dos papéis E é a besta De bodyguard Que é o Maga E nós fomos para ti Encanhamos o Tony 1 2 Tom Olha o que é divertido A descrição Olha o que é divertido Mas não é Vanessa O que é que usa o que eu não me sei? Porque é que não há submissions neste formato? Ok Que é giro Bateu um espoço na boca Depois de cobra 1, 2, 3 Porque é suar uma salida ao dar para o festival Uma rei está lá no meio de chão Uma vez a pessoa passou a salvar o mágico da mente E apareceu ali Um escadote a encostar É um monte de perigo É do Kane O ataque bonito Escusas de bater Que eu... Ai eu estou de gozo Hum Se eu vou bater E eu estou sentindo 1 2 3 1 2 2 3 4 4 5 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 6 5 6